Olá gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Hoje o vídeo é falando sobre colangite. Você já ouviu falar? É uma obstrução da inflamação das vias bilares. Você vai entender tudinho se você assistir o vídeo até o final. Já vai começando deixando aquele like, você me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário nos finais do vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no Artrit se você não é inscrito. Procura também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Lembrando que as redes sociais do Artrit fica aqui embaixo na descrição do vídeo, principalmente o grupo do WhatsApp, onde todo mundo aí fica me perguntando. É aqui embaixo, gente. Só clicar no link de convite que você entra automaticamente, tá bom? E compartilha os vídeos nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp com seus amigos, com pessoas que têm alguma doença autoimune ou crônica, tá? Fico muito contente com essa força que vocês vão me dar. Bom, gente, o termo colangite, ele se refere, como eu falei, a uma obstrução de inflamações das vias bilares, que pode acontecer devido ao quê? A alterações autoimune genéticas ou ser consequência de cálculos bilares ou, mais raramente, de alguma infecção pelo parasita chamado de Ascarilubricotes, isso mesmo. Assim, devido à inflamação dessas vias bilares, há alterações no processo desse transporte da bile para a vesícula bilar e para o intestino, resultando em que? Em acúmulo dessa substância no fígado, podendo ter como consequência a diminuição da função do fígado. Inicialmente, a colangite, ela não leva a aparecimento de sintomas, tá? No entanto, à medida que evolui e há comprometimento do fígado, é possível notar a pele e os olhos mais amarelos, coceira e cansaço excessivo. É importante que o clínico geral ou um hepatologista, ele seja consultado assim que os primeiros sintomas surgirem, porque é assim que é possível atrasar o desenvolvimento da doença e evitar, óbvio, que exista aí a destruição dos canais bilares e o desenvolvimento de outras complicações também, né, gente? Bom, em relação aos sintomas, na maior parte dos casos, a colangite, ela não provoca qualquer sintoma, como eu falei. Por isso, em muitos casos, a doença continua se desenvolvendo até que seja descoberta em exames de rotina ou até comprometer gravemente o fígado. Então, nessa fase, pode causar quais sintomas? Cansaço excessivo, como eu tinha falado, coceira na pele, secura nos olhos e boca, dor muscular e nas articulações, inchaço dos pés e tornozelo, pele e olhos amarelado e diarreia com muco gorduroso também. É muito comum que a colangite, ela surge em associação com outras doenças autoimune, como o quê? A serotoconjuvite, seca, a síndrome de Jogham, a artrite reumatoide, a esclerodomia ou a tirióide de Hashimoto, por exemplo. Além disso, a colangite pode estar relacionada com a presença de cálculos biliares ou por ser devido à presença de grande quantidade de verme nas vias biliares também. Como a doença tem uma relação com a genética, pessoas que tenham casos dessa doença na família podem, sim, fazer exames para poder identificar se também possui a colangite biliar, porque, embora não seja uma doença hereditária, existe, assim, a mais chance de existir vários casos dentro da mesma família. Em relação ao diagnóstico, a suspeita de colangite, ela surge quando são vistas, como eu falei, alterações no exame de sangue de rotina, feito para avaliar o funcionamento do fígado, como o quê? Aumento das enzimas hepáticas ou a bilirrubina também. Então, nesses casos, para poder identificar a doença, o médico, ele pode pedir outros exames mais específicos, como o quê? A dosagem dos anticorpos antimitocôndrica, os anticorpos antinucleares, os demarcadores de lesões biliares, como o fosfostase alcalina ou o GGT. Exames de imagem, como o ultrassom ou o colangiografia, pode ser indicado para poder avaliar as estruturas do fígado. Além disso, pode ainda ser necessário uma biópsia para poder avaliar a estrutura do fígado também, caso haja alguma dúvida sobre o diagnóstico, né? Para poder avaliar a evolução da doença também. Em relação ao tratamento, é importante que o tratamento da colangite e bilhar seja feito de acordo com a orientação do clínico geral ou do hepatologista, como eu falei. Porque dessa forma, gente, é possível evitar a destruição das vias biliares e formação de um tecido cicatricial sem função e o desenvolvimento de cirrose do fígado. Assim, o tratamento da colangite tem como objetivo o quê? Controlar os sintomas e evitar a progressão da doença, podendo ser recomendada pelo médico, o quê? Os ácido urso-socicólico, que é o principal medicamento, é utilizado no tratamento da ajuda da bilha para sair do fígado, evitando o acúmulo de toxinas também no fígado. A colestiramina, que é um pó que deve ser misturado na comida ou bebida e que ajuda muito a aliviar a coceira provocada pela pele. E a pílula carpina e colírios hidratantes que ajudam a hidratar aí as mucosas dos olhos e da boca, evitando a secura. Além desses que eu falei aí, o médico pode recomendar outros medicamentos de acordo com os sintomas de cada um. E além disso, no caso os mais graves, pode ainda ser necessário fazer aí um transplante de fígado, especialmente quando os danos já estão muito avançados. Gente, o importante é fazer o tratamento de início, tá bom? Sempre, sempre, qualquer tipo de doença é importante o tratamento no início, o diagnóstico no início, porque assim você tem uma qualidade de vida melhor. Não vamos deixar para depois, tá? Você está fazendo um exame médico, você está fazendo um check-up, gente, é importante. A maior riqueza do mundo na nossa vida é a nossa saúde, porque sem ela a gente não é ninguém, ninguém, ninguém mesmo, tá bom? E obrigado por assistir o vídeo até o final, muito obrigado por estar deixando o like, por estar comentando bastante, por estar me dando essa força aí do canal e crescendo, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Então, vamos ler mais comentários, tá? Um comentário aqui no exame PPD para artrite, o Felipe CR, um grande abraço, Felipe. Ele falou, acabei de fazer esse teste, a bolinha murchou. É normal? Olha, como assim, a bolinha murchou? Olha, não pode ela ficar tão evidente, ela tem que sumir, não pode ter nenhuma reação, né? Se tiver alguma reação, aí sim você pode ter com alguma, algum tipo de contagem de tuberculose. Quando tem, quando você faz e não tem bolinha, não tem, ela não vira nenhuma feridinha, não vira nada irritante, aí tá tudo certo. Então, no seu caso, acredito que tá tudo normal, tá bom, Felipe? Mas leva pro médico, pra ele tá avaliando, leva no laboratório, né? Porque quando eu fiz, eu fiz, né? Aí depois ele dá uma data pra você ir lá, pra você poder fazer o teste, pra ver se deu tudo negativo mesmo. Mas geralmente, quando não tem nada, quando some tudo, é porque tá tudo certo, tá bom, Felipe? A gente vai dar tudo certo, tá? Grande abraço, tá? Obrigada por comentar. Eu gosto muito que vocês comentem, gente, porque... Vamos ver aqui. É... Um beijo pra Nilvanete, Brandão. Ô, Nilvanete, obrigado por estar sempre comentando aqui, viu, meu amor? Que ela comentou no Como Lidar com Entorces no Tornozelo, que ela falou, boa noite, boa noite. Ela falou, já trouxe o tornozelo correndo pra pegar o ônibus. Fiquei alguns dias com o pé enfaixado. Olha só, menina, que perigo. Mas a gente vai subitamente, né? A gente nem pensa, né? Nilvanete. Um beijo, amor. Obrigada por comentar aqui, tá bom? Obrigada, gente, por tá comentando, tá? É importante vocês comentarem pra eu poder ler os comentários, tá bom? Ó, um beijo no coração. Aqui embaixo vai tá toda a rede social do Artrite. Vai lá no grupo do WhatsApp, gente. Eu sei que tem muita gente que passa por situações aí que quer desabafar, quer conversar, quer compartilhar informações, que às vezes tá ali com a família, a família não tá apoiando, a família não acha que tá inventando, né? Tem sempre aquela historinha, né? Pessoa má informada fica achando, ah, tá inventando pra não trabalhar, tá inventando pra não fazer serviço de casa e não é bem assim. Vai lá no grupo do WhatsApp que eu tenho certeza que você vai conseguir desabafar. Tem pessoas, aliás, todo mundo lá no grupo, um se ajuda muito, muito. Eu fico muito feliz de ter feito o grupo e saber que as pessoas estão se ajudando, compartilhando informações, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.